Primeira questão, primeira estratégia que os países desenvolvidos implementam, é a base de tudo, são objetivos de aprendizagem claros, especificados de forma clara e ambiciosos. Segundo, que é complementar a esse, vem por cima desse, uma vez que haja uma base curricular com objetivos de aprendizagem claros e ambiciosos, material de ensino apropriado para ensinar cada um deles, por isso que os objetivos têm que ser bem especificados, porque quando se especifica o material, eles têm que estar alinhados com esses objetivos e ser capazes didaticamente de ensinar esses objetivos de aprendizagem. Depois, os professores e também os pais com capacidade didática, é claro que a responsabilidade de pais e de professores é muito diferente entre a capacidade e a responsabilidade de ensinar os alunos, mas elas são complementares, como diz o artigo 205 da Constituição, é uma complementação entre Estado, União e Sociedade e Famílias. Então, os professores ensinam, mas os pais também apoiam em casa, monitoram o aprendizado, guiam o aluno pelo caminho e dão um suporte emocional. Então, essa parceria precisa ser melhor trabalhada também no Brasil. E, por último, o que dá sustentação no tempo a essa mudança, essa reforma educacional que começa com o objetivo de aprendizagem claros e ambiciosos, a avaliação formativa e a formação dos docentes. Boa noite.